Olá, nação! Olha, recebemos aqui na redação da Traste Caverna um pedido de um no Pequiano Mirim. Sim, trata-se do Eduardo, de sete anos, que nos pediu, através do seu papai Fernando e de sua mamãe Lívia, para falarmos sobre o Almanac da Magali, segunda série, número 7, da Maurício de Souza Produções, Maurício de Souza Editorial, Panini, de 2021, no PEC para Crianças, obviamente. Na descrição, o Almanac da Magali. Então, nós vamos falar, uma rápida análise do significado educativo desse Almanac. Quem nos acompanha desde 2020, sabe que a diversidade do mundo dos quadrinhos está representada pelo nosso grupo Epifania Digital TV Caxambrão. Então, agora, eu vou me dirigir a você mais uma vez, Eduardo. Tu conheces a Magali, meu amiguinho? Vamos falar um pouquinho da Magali da Vida Real e da Magali das historinhas da Tuba da Mônica. A Magali, na Vida Real, é filha do Maurício de Souza, o paizão da Tuba da Mônica. E ela, Magali, na Vida Real, é irmã da Mônica. O nome dela é Magali Fernandes de Lima. E ela tem 62 anos e trabalha como roteirista das narrativas quadrinizadas da Tuba da Mônica, junto com o seu paizão, enquanto a Mônica, que tem 61 anos, é empresária e cuida dos negócios da Maurício de Souza Produções. Está conhecendo mais ela. Já nas histórias da Turminha, a Magali tem sete anos. Assim como a sua amiga inseparável, a dentuça, dona do Coelho Azul Sansão, que é a Mônica. Então, nas histórias de quadrinhos, a Magali não é irmã da Mônica. É amiga. E elas têm a mesma idade. Sete aninhos. A Magali dos quadrinhos foi criada por Maurício de Souza em 1964. Então, ela teve a sua primeira tirinha. Foi publicada pela primeira vez no caderno Ilustrada do jornal Folha de São Paulo, de 11 de janeiro desse mesmo ano, 1964. A Magali, nessas historinhas, é a filha do seu Carlito com a dona Lili. E ela, Eduardo, Magali, essa aí tu sabe muito bem. Ela é a cumilona mais bem-humorada do bairro do Limoeiro. Cenário das mais incríveis histórias protagonizadas pela Mônica e sua turma abençoada por Deus. Olha que bonito. Que bacana, não é, Eduardo? A Magali, com o seu vestido amarelo, vive colada na Mônica. Essa sempre de vestido vermelho. A Magali defende a Mônica dos ataques do Cebolinha e do Cascão. Mas a Mônica também quebra o pau com eles, né? Mas a Magali está lá em defesa dela. Tem uma coisa interessante. O amarelo, que até para nós, em termos de trança, esse é um sinal de atenção, para o Maurício mostra o bom humor da Magali. E o vermelho, que é o nosso sinal de pare, mostra como a Mônica é mal-humorada. Então, amarelo, Magali, bom humor, gula. Mônica, vermelho e mal-humorada, sempre disposta a brigar com os meninos. A Magali foi a última da turminha querida do Paizão Maurício a ter revista própria. E isso aconteceu no ano de 1989. Vamos falar agora do Super Almanac da Magali, segunda série, da Panini, número 7. Esse almanac é em formatinho. É o tradicional genérico, 13 centímetros por 21 centímetros. Isso é no geral. Mas o almanac em si, 13,4 centímetros por 19 centímetros. Trata-se de uma publicação bimestral da editora Maurício Souza Edições, Maurício Souza Produções, em parceria com a Panini Comics. e reúne as melhores histórias da Comilona. Então, essa série de almanacs é para reunir as melhores histórias da Comilona mais querida do planeta e que está sempre metida em confusões no bairro do Limoeiro. A publicação em questão, Super Almanac da Magali, segunda série, número 7. Ele é de abril de 2022, 21, da superedição 2021, e faz parte dessa, obviamente, segunda série. Possui capa cartonada com lombada grampeada e é colorida. Claro, as historinhas são coloridas. Consideramos um dos melhores Super Almanacs, com 100 páginas, um dos melhores Super Almanacs da série Magali, em função dos seus aspectos educacionais e de inclusão social, meu amiguinho Eduardo. E já que estamos a falar de educação infantil e integração dos pequenos, aproveitamos para homenagear o Instituto Cria daqui, da região do Grande Méia, Rio de Janeiro, que realiza um trabalho excelente de inclusão socioambiental, bem do jeito do professor Lanterna Verde. E vamos nos despedir de uma coisa positiva, sempre, o nosso Superman. Então, para o alto e avante, nação! e aí e aí